Não, ali é sossegado, né? É bonito e sossegado. Ah, é longe, hein? Eu não sei como é que chega na atriz do Bonete, mas... É longe. Mais que o Casteliano. Vamos lá, dá 30? É, saiu da base, né? Da cidade, eu não sei. Mas saindo da cidade? Ah, é. Da base, né? Saindo da cidade, assim. Ah, esse aí deve dar mais, bonito. E lá do outro lado da ilha? Mas você mergulhou lá, não? Tá bom. Tá bom? Tchau, tá bom. Tá filmando, fotografando, ó? Foi a brilha aqui? Foi agora que é a estrada?